4 de outubro agora é dia de São Francisco de Assis, é o santo padroeiro da ecologia. Domingo agora, os padres capuchinhos, eles aproveitaram o grande movimento em um dos principais parques aqui da cidade para abençoar plantas e os animais. Proteção, alegria e saúde foram os principais pedidos feitos ao santo. Veja aí. Fila para receber a bênção, mas hoje não é para os carros. Mas os que estão dentro deles, esses bichinhos de estimação. Thor e Madonna vieram passear no parque e ganhar proteção divina. Senhor Deus do céu. Amém. E abençoe vocês, né? A gente veio trazer eles, principalmente a minha cadela golden, que ela está com um probleminha nos rins, né? Eu vim trazer para eles abençoarem ela no caso. Para que ela possa sair bem dessa aí. Sim, com certeza. Luna chegou há três meses na família e já conquistou todo mundo. Essa Yorkshire veio devolver alegria para mãe e filha que perderam uma labradora que estava há 12 anos na casa. Que ela seja motivo de alegria para a família. Que ela seja sinal de Deus para a casa onde ela mora. Ela representa a alegria, até porque ela chegou há pouco tempo já para suprir um pouquinho da saudade que a outra nos deixou. E está sendo muito gostoso. Ela é bem legal, eu gosto bastante dela. Olha só quem eu encontrei por aqui. Quem é que se lembra do Torresmo, hein? Há três meses, esse mini-poco foi o principal personagem de uma de nossas reportagens. Olha só o quanto ele já cresceu. Bom, além de estar mais mocinho, ainda ganhou um irmãozinho, o Sushi. Os dois vieram ao parque para receber a bênção especial. Eu venho de ter uma bênção, viu? Eu venho de ter um que você seja abençoado. Eu estava muito sozinho, tadinho. A gente resolveu pegar um irmãozinho para ele ali. Ah, irmãozinho, né? Agora tem um irmãozinho. Agora ele passa o dia com o irmãozinho. Agora está tranquilo. Se dão, se dão, se dão. Oi. Sushi, vem aqui que eu estou rezo. Vem aqui, gotoso. Vem aqui. Esse aí é o novo integrante. É, é o novo integrante. Esse é o Sushi. Aham, e ele só tem um meio de diferença um do outro. É mesmo? Você está com sede? A bênção aos animais e plantas faz parte da programação especial em homenagem ao dia de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia, comemorado no dia 4 de outubro. Para a natureza ser preservada, precisamos que as pessoas que moram nessa natureza, que é o ser humano, precisa se harmonizar, precisa amar a natureza. Como São Francisco dizia lá, a natureza é a extensão do amor de Deus por nós. Então, toda planta, todo animal, toda natureza é mimo de Deus para a nossa vida. Na verdade, é todo um contexto de bênção para a pessoa, para o animal, para as plantas e a consciência que devemos ter de que devemos cuidar desse mundo que Deus nos criou. Além da bênção dos animais, o evento também teve doação de plantas. E ainda, muitos aproveitaram para adotar um bichinho. Se ouve por aqui, são latidos desses, que estão também passando por microchipagem. E quem sabe, eles possam ter também, além disso, um lar para chamar de seu. Todos os cães que estão sendo adotados estão recebendo o microchip. O microchip é um dispositivo de identificação permanente. Então, ele é muito melhor que a coleirinha, porque ele não sai mais. A gente está fazendo a microchipagem também dos outros animais que vêm para a bênção. Então, os freios capuchinhos aqui estão para fazer a bênção dos animais, por conta do evento comemorativo, para cima do Dia Internacional dos Animais. Tem também a doação de mudas e o cadastro para a castração, para as pessoas, para as famílias que têm um benefício social moradoras aqui de Curitiba. Teve até quem aproveitou o passeio de bike para fazer pedido especial de oração. O que você pediu para o Fê aqui? Pedir um marido. Agora, pelo menos a BEMP já garantiu. Já garantiu. Eu vou conseguir esse marido honesto, que seja merecedor do meu amor. Obrigada.